Vida em um plano mais alto por Ruth Paxson Segundo o volume, capítulo 4 Cristo nosso Senhor, um novo soberano em uma nova esfera Ao atravessar a ponte de Deus para a salvação, o crente entra em uma esfera totalmente nova que requer a entronização de um novo soberano sobre a sua vida. O cabeça da nova criação deve se tornar seu Senhor se todas as coisas estão para se tornarem novas. Quando o Cristo ressuscitado ascendeu ao céu, seu Pai o exaltou ao lugar do Senhorio sobre o universo e incluiu com a soberania a entronização de Cristo como Senhor sobre a pessoa do crente. Para entender melhor a absoluta necessidade de tal mudança de soberania, vamos estudar essas duas esferas mais detalhadamente. Em primeiro lugar, vejamos a marca característica de cada esfera. As duas esferas são a exata antítese uma da outra. A vida em uma obstrui a vida na outra. Elas podem ser prontamente distinguidas, porque cada uma tem uma marca característica. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Assim lemos em Romanos, capítulo 8, verso 5. Em Romanos, capítulo 8, verso 9, encontramos Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se de fato o espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. A marca característica da velha esfera é a carne, e a da nova, o espírito. O descrente está na carne, e o crente está no espírito. A Bíblia ensina muito claramente que a carne e o espírito são naturalmente inimigos irreconciliáveis em lados distintos. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Assim lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 6. Em Gálatas, capítulo 5, verso 17, encontramos Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O homem se tornou carne, pelo pecado de Adão. Então disse o Senhor, O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Conforme Gênesis, capítulo 6, versículo 3. A carne é a totalidade do homem natural. A vida natural, seja boa ou má, recebida pelo primeiro nascimento. É a vida terrena e pecaminosa recebida pela geração humana. É tudo que eu sou, como filho de Adão. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do espírito, é espírito. Conforme João, capítulo 3, versículo 6. Deus invariavelmente descreve a carne como a causa do poder do pecado, da enfermidade da lei, e como inimizade contra ele. Deus declara que a carne é irreconciliavelmente ilegal. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Assim lemos em Romanos, capítulo 7, versículo 25. Em Romanos, capítulo 8, verso 13, está escrito. Por quanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. E no versículo 7, ainda do capítulo 8, nos é dito. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Deus não vê nada de bom na carne. Até mesmo o melhor produto que a geração física pode produzir, ele lança fora como totalmente inútil. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Conforme Romanos, capítulo 7, verso 18. A avaliação de Paulo sobre a carne, como é dada nesse versículo, é inspirada por Deus, como qualquer um que conhece a elevada consideração que ele tinha de si mesmo, deve prontamente admitir, como pode ser lido em Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Por meio da geração humana, Paulo foi de fato ricamente dotado. Ainda assim, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quando ele adentrou a esfera do Espírito, viu que o que tinha de mais excelente e melhor sua justiça era como trapos de imundícia, porque ela também estava permeada e corrompida pelo pecado. Era justiça própria. Não, Deus não vê característica redimida em nenhum dos filhos de Adão. A carne não oferece nada que seja aceitável por Deus. De fato, a carne é o terreno no qual Satanás opera para manter o pecador alienado de Deus. Assim, há somente uma atitude possível que Deus pode ter com respeito à carne. É a atitude de condenação e rejeição. Deus recusa tratar com a carne sobre quaisquer termos, pois ela é irremediavelmente desagradável a ele. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, que lemos em Romanos capítulo 8, versículo 8. A regeneração abre o caminho para que o homem se torne espiritual. No novo nascimento, como já vimos, é o Espírito Santo quem vivifica nosso espírito humano e então vem habitar nele para tornar toda a nossa vida espiritual, sobrenatural, celestial e santa. É o Espírito Santo em nós quem faz o poder do pecado ser quebrado. A lei de Deus seja guardada e o amor de Deus seja supremo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim lemos em Romanos capítulo 8, versículo 2 e 4. Em Romanos capítulo 5, verso 5, lemos Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Observemos o que diz respeito ao reino do velho homem. Em cada uma dessas esferas é um soberano quem propõe as regras com indivisível autoridade. Não mintais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Assim lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. O soberano na velha esfera é o velho homem. A verdadeira essência da carne é vontade própria em forma de resistência e rejeição à natureza de Deus. No coração da carne é este traidor abjeto que odeia todas as coisas que Deus ama e ama todas as coisas que Deus odeia. A expressão o velho homem é usada apenas três vezes na Bíblia. Em Efésios capítulo 4, versículo 22. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9. e Romanos capítulo 6, versículo 6. Ela tem o equivalente no eu de Gálatas capítulo 2, verso 20 e na palavra pecado conforme usada em Romanos capítulo 6. O termo comumente usado é ego. Através da queda de Adão o ego usurpou o trono da personalidade do homem. Controlou-o e usa desde então. Todas as crianças nascem neste mundo com um rei, ego, sobre o trono. Um fato que se faz evidente antes mesmo de que possa andar ou falar. O velho homem no trono determina o que será toda a vida do centro para a periferia. Seus maus desejos tornar-se-ão em más ações. Suas aspirações profanas são transmitidas em atos profanos. Seu caráter injusto se manifesta em conduta injusta. Sua vontade ímpia é expressa em obras ímpias. Entre os quais todos nós também andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Assim lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Em Colossenses, capítulo 3, verso 9, encontramos Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E ainda Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni e não herdaramos o reino de Deus os que tais coisas praticam. Conforme lemos em Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 20. O velho homem busca um ambiente que está em total acordo com seus gostos e inclinações, que são todos nascidos da terra. Ele se alimenta das coisas que vê, ele anda por vista, ele se revela nas concupiscências da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Assim, a única atmosfera na qual ele poderá viver e respirar é a do mundo. O mundo é o terreno árido, nativo do velho homem. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Conforme lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Chamemos a atenção para o destronamento do velho homem, a co-crucificação com Cristo. A maioria dos cristãos para abruptamente na sua experiência das bênçãos de salvação com o gozo do perdão dos pecados passados e com a esperança do céu no futuro. Porém, o presente é uma experiência de 40 anos de deserto cheia de fúteis perambulações, nunca gozando de paz e descanso, nunca chegando à terra prometida. A história do tratamento de Deus com os filhos de Israel é repleta de ajuda e instrução para nós neste ponto. De fato, é típico de toda a fase da nossa libertação da velha esfera e nossa entrada na nova. O Egito é um tipo de mundo. A opressão de faraó tipifica a escravidão a Satanás na qual o pecador está preso. Canaã, a terra prometida, que mana leite e mel, tipifica os céus onde o crente tem todas as bênçãos espirituais. Deus propôs não somente tirar os filhos de Israel do Egito, mas introduzi-los em Canaã. Não somente tirá-los da escravidão, mas introduzi-los no descanso. Existem três estágios distintos registrados desta libertação. Ainda no Egito, eles foram livrados do julgamento da morte pela aspersão do sangue do Cordeiro Pascal sobre os batentes das portas. Então, foram livrados dos inimigos que os perseguiam pela milagrosa passagem do Mar Vermelho. Devido a sua rebelião e incredulidade, quarenta longos e fatigantes anos de fútil perambulação no deserto se seguiram, durante os quais todo o povo, exceto Caleb e Josué, morreu, nunca tendo possuído as suas herdades. Então, veio o último estágio em sua libertação, quando os dois, aqueles que tinham seguido completamente ao Senhor, lideraram a nova geração de israelitas para dentro da terra prometida, pela milagrosa passagem do rio Jordão. Ali eles tiveram vitória sobre os inimigos, entraram na posse da sua herança e tiveram descanso. Deus propôs não somente tirar o pecado do mundo, mas introduzi-lo nos céus. Não somente tirá-lo da pecaminosidade, mas introduzi-lo na santidade. Existem três estágios distintos nesta libertação que representam três diferentes aspectos da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não são estágios no sentido de serem marcados em pontos de tempo, pois todos pertencem ao crente por meio do seu relacionamento com o Senhor crucificado, ressuscitado e exaltado. E são seus a experiência no momento em que os recebe e os reivindica pela fé. Ainda na escravidão, Deus fala ao pecador informando-lhe o caminho do livramento da morte, pela fé nos sangue as perdido do Cordeiro de Deus. Isso resulta no gozo e paz do perdão. Isso cobre o passado, porém o pecador precisa de muito mais do que isso, porque precisa ser tirado da velha esfera e ser libertado das garras dos seus inimigos do mundo, da carne e do maligno. Esta é a passagem pelo mar vermelho, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que cria um caminho limpo da velha esfera para o crente e ao mesmo tempo consome a perseguição dos inimigos em completa derrota e destruição. Esta é a justificação do crente que dá a ele a posição diante de Deus de um homem livre e justificado e coloca a cruz e a tumba aberta entre ele e seus inimigos. Bem aqui, muitos crentes param, satisfeitos com o livramento da servidão da terra de Faraó. Não buscam se deleitar e descansar na terra da promessa de Deus. Por pouco, não chegam ao último estágio da jornada. esta é a razão dos anos de perambulação no deserto, prosseguindo constantemente, mas nunca chegando a lugar algum. Eles foram tirados do Egito, mas o Egito ainda está neles. Anseiam as coisas do mundo e da carne. Suas vidas são caracterizadas pelo egoísmo, murmuração, derrota, insatisfação, rebelião e esterilidade. A travessia do Jordão ainda está à frente deles. Pergunto, este livro encontrou tal viajante do deserto em você? Se assim for, possa ele vir a conduzi-lo como Josué de Deus a passar o Jordão e adentrar a terra da sua perfeita habitação com Cristo Jesus. Pela justificação e regeneração, o crente é separado da velha esfera do homem natural e tudo que pertence a ela. Pela identificação com Cristo em sua morte, ressurreição e ascensão, ele é conduzido da perambulação do deserto da vida carnal para a vitória, paz e descanso da vida espiritual. Vamos agora estudar juntos o que a travessia do Jordão tipifica para o crente. Poucas pessoas querem admitir que o velho homem se assenta sobre o trono de todo o seu ser com poder despótico. mesmo entre os cristãos há ignorância grosseira e indiferença à obra sutil e traiçoeira do velho eu. Se a grosseira obra da carne está ausente da vida, o resto do indivíduo está imerso em um senso complacente de benevolência, totalmente fracassado em entender quão detestável para Deus são os mais refinados e menos abertamente manifestos pecados do Espírito e quão profundamente separados estão da sua santidade pura. Nenhum homem vivo, exceto aquele que, através da habilidade do Espírito, viu Cristo em sua justiça e santidade, jamais quererá dizer Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Vamos dar uma pausa por um momento para tirar uma foto de corpo inteiro deste horrendo e abominável Eu. Vamos encarar honestamente suas múltiplas operações e ver se não somos forçados a aceitar a avaliação de Deus e consentir no método de livramento da sua soberania. O fundamento da vida no homem natural é quádruplo, vontade própria, amor próprio, autoconfiança e autoexaltação. E sobre esta fundação é construída uma superestrutura que é um enorme e maiúsculo Eu. A vontade própria é a pedra de esquina e a autoexaltação própria é a pedra de cobertura. Vontade própria Cada um se desviou pelo seu próprio caminho. A carne quer seu próprio caminho e é determinada a tê-lo mesmo se ele despreza e desobedece a Deus e passa por cima dos outros. Eu quero é o alfabeto pelo qual o ego molda sua linguagem de vida. Centralidade própria O velho homem se sustenta por si mesmo. Ele é o começo e o fim. A vida apresenta pouco que o interesse ou o afete exceto o que se relaciona a ele mesmo. Ele é o centro do mundo no qual vive e se move e sempre se vê como o número um. Autoafirmação O velho homem acredita que todos estão muito interessados nele e muito encantados por aquilo que ele é. Assim ele ressalta e projeta a si mesmo à vista, ouvido e na presença de outros continuamente. Ele monopoliza a conversação e o tema é sempre eu, meu e meu. Ele anda em vanglória e espera que o mundo pare de funcionar para olhar para ele. Ele nunca imagina quão ofensiva sua autoimportância é para os outros. Autodepreciação O velho homem é muito versátil e algumas vezes adapta seu propósito para cobrir seu orgulho de uma falsa humildade. Ele se enrola em sua autodepreciação e se esquiva do trabalho duro que outras pessoas têm para fazer. Ele exalta sua pequenez e fraqueza em benefício próprio. Porém, com estranha inconsistência, ressente-se de outros que aturam sua declarada avaliação de si mesmo e tratam-no adequadamente. Autoconceito O velho homem vive tanto em si mesmo que não sabe quão grande é o mundo no qual vive e quantas pessoas realmente inteligentes existem nele. Assim, tem pouca consideração pela opinião dos outros, especialmente se é contrária à sua. Ele olha com soberba e piedosa arrogância para aqueles menos favorecidos e dotados do que ele. Amor próprio O velho homem ama a si mesmo de uma forma extrema, pode-se dizer quase que exclusivamente. Ele não ama a Deus de forma alguma e seu amor humano por outros é corrompido mais ou menos pelo egoísmo, ciúme, inveja ou impureza. De fato, o velho homem torna-se um ídolo para si mesmo, o qual ele não somente ama, mas venera. Autoindulgência O velho homem come, bebe e é alegre. Para ele, querer qualquer coisa é equivalente a tê-la. Ele se mima e se afaga. Pode até mesmo ceder aos seus apetites extravagantes e carnais enquanto outros morrem de fome diante dos seus olhos. Autossatisfação O velho homem se irrita sob o desconforto e privação e é amuado e rabugento a menos que todas as coisas na vida diária sirvam a sua real ou imaginária necessidade. Ele vive para uma única pessoa cujo nome é eu. Aspiração própria O velho homem está atrás de tudo que promoverá a causa do ego. Ele procura com ambição febril e exaltada diligência, posição, poder, preeminência e qualquer coisa que impeça seu lucro é atribuída a outros. Autopiedade Seu amor por si mesmo frequentemente cria a rebelião interior do velho homem contra suas circunstâncias ou relacionamentos. Ele exagera seu possível sofrimento, desconforto ou mágoa e faz a si mesmo e a outros miseráveis pela sua habitual murmuração. Autossensibilidade É muito difícil conviver com o velho homem porque ele está coberto de feridas e é continuamente ferido. Ele não é muito sociável porque usualmente está se debulhando em lágrimas, escondido no silêncio ou fazendo o beiço. Autodefesa O velho homem é muito zeloso dos seus direitos e se ocupa em desagravar seus erros. Ele cede liberalmente nas ações judiciais. Perseguindo sua própria defesa e justificação em casos de discordância e desavença com outros, ele é cegado pelo seu próprio pecado. Verdade própria O velho homem é muito autoconfiante e não sente necessidade de alguém mais sábio e mais forte do que ele mesmo. Confiando em seu próprio poder e recursos, ele está propenso a dizer Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Autossuficiência A autoconfiança do velho homem acalenta uma egoística e presunçosa autossatisfação que o deixa estagnado. Ele não tem nem desejo nem senso de necessidade de qualquer coisa além daquilo que ele possui. Autoconsciência O velho homem nunca se esquece de si mesmo para qualquer lugar que vá lança à frente uma sombra de si mesmo. Ele está constantemente ocupado em fotografar a si mesmo e revelar os filmes. Ele se acorrenta a si mesmo e quando anda ouve-se o tinir das suas correntes. Com frequência ele é morbidamente auto-introspectivo. Auto-exaltação O velho homem está absorvido em suas próprias excelências. Ele superestima a si mesmo em suas habilidades. Ele anseia por admiração e louvor e prospera em lisonja. Ele secretamente venera o santuário do ego e espera que os outros o façam abertamente. Justiça própria O velho homem ama cobrir-se das vestes da moralidade benevolência e pública vivacidade. Ele até mesmo patrocina a igreja e frequentemente auxilia nas campanhas para levantar fundos para propósitos filantrópicos e religiosos encabeçando a lista dos doadores com um vistoso donativo. Ele possui um duplo livro contábil de entradas com a igreja e com o mundo e espera uma recompensa tanto na terra como no céu. Autoglorificação Talvez o velho homem ressinta-se desta franca delineação de si mesmo assim como ele realmente é e conceba uma condenação muito radical. Imediatamente ele começa a enumerar suas boas qualidades sua cordialidade jovialidade tolerância autocontrole espírito sacrificial e outras virtudes. Fazendo isso toma todo o crédito para si mesmo pelo que ele é exibido mal ocultado orgulho e vaidade. Tudo o que desejávamos dizer deste horrendo e hediondo ego é dito mais impressionantemente por Gerhard Terdstein nas seguintes linhas separado de ti eu não sou somente zero mas pior do que zero um desprezível monstro de horrível aparência e quando eu faço minhas obras em minha força vã por mais boas e santas que elas possam parecer estas obras são detestáveis ainda mais na tua pura visão são criminosas e diabólicas já que por meio delas busco satisfaço e exalto a mim mesmo é insutil soberba de bondade e atribuo ao eu a glória que somente é tua tão tenebrosa e corrupta tão desprezível coisa é o ego visto na presença da tua pureza ele dirige minha alma relutar e desgostar sim toda a virtude que ele se vangloria possuir é corrompida e imprestável quando olho para ti ó que possa não existir mais eu ou meu que em mim mesmo eu não possa mais possuir como meu minha vida meu pensamento ou minha escolha ou qualquer outro motivo mas em mim que tu meu Deus meu Jesus possa ser tudo e fazer o tudo em tudo permita que ó Senhor eu seja mudo morra para sempre e cesse de ser o que tu não fazes tu mesmo em mim inspires fales e faças este delineamento do ego é verdadeiro ou falso você tem três formas pelas quais pode julgar e decidir o que a palavra de Deus diz dele o que viu da sua manifestação em outras pessoas e o que sabe ser verdadeiro de você mesmo na luz da sua própria experiência alguém entre nós que não confessaria cada uma dessas odiáveis manifestações do ego em algum momento em maior ou menor grau cada um de nós sabe que monstro de muitas cabeças é aquele velho eu Lutero o conheceu e disse temo mais o meu coração do que o papa e todos os seus cardeais tenho em mim aquele grande papa eu o que então deve ser feito com este inimigo tão inflexível este audacioso usurpador do lugar de Deus Deus revelou muito claramente em sua palavra o que já fez com ele ele tem somente um lugar para o velho homem e este é a cruz e somente um plano para terminar com o seu despótico regulamento que é pela sua crucificação com Cristo sabendo disto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos o pecado como escravos assim lemos em Romanos capítulo 6 verso 6 estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim assim lemos em Gálatas capítulo 2 verso 19 e 20 pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou assim lemos em 2 Coríntios capítulo 5 versículos 14 e 15 duas coisas explicitamente colocadas nestes versículos devem ser notadas a crucificação do velho homem é um fato já consumado e isso é uma co-crucificação note o tempo foi crucificado pretérito perfeito a crucificação judicial do velho homem teve lugar séculos atrás quer uma simples alma aceite ou não este fato glorioso de que toda a velha criação em Adão foi transportada para a cruz e lá crucificada com Cristo isto é uma gloriosa verdade assim como o fato de que Cristo mesmo foi crucificado um morreu por todos substituição o salvador na cruz pelo pecador logo todos morreram identificação o pecador na cruz com o salvador é parte da provisão sem mácula da graça de Deus para o crente que todas as coisas que pertencem à velha natureza devessem terminar seu curso pecaminoso na cruz quer do pecado ou do ego a cruz é o único lugar de Deus para a libertação mas seguramente como Cristo Jesus carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados assim seguramente meu velho homem foi crucificado com ele lá se eu aceito e atuo sobre um fato pela fé consistentemente devo aceitar e atuar sobre o outro fato pela fé a libertação da velha esfera na carne e a entrada da nova esfera do espírito requerem o destronamento do ego é muito evidente que uma casa dividida contra si mesma não pode prevalecer nenhuma casa pode satisfazer a dois mestres sem incessante conflito se o senhor Jesus deve tomar o trono e governar sobre a personalidade humana então o velho homem deve abdicar isso ele nunca fará por isso Deus precisa tratar drasticamente com ele ele é um usurpador que Deus condenou e sentenciou a morte em sua infinita graça Deus levou a cabo esta sentença na cruz do calvário agora Deus declara para toda pessoa que clama por libertação da tirania do ego o velho homem foi crucificado com Cristo você crê nisso e acha isso uma verdade absoluta certa vez eu estava liderando uma série de encontros em uma escola na China e estava mostrando o caminho da libertação tanto da penalidade como do poder do pecado pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo uma das mensagens era particularmente sobre o tema que estamos considerando agora o mais atento ouvinte no auditório era um homem que havia sido professor clássico naquela escola por onze anos embora embora tivesse diariamente ouvido o evangelho na capela e tivesse ido à igreja ele nunca havia se tornado um cristão porém durante aqueles dias o espírito de Deus trabalhou poderosamente no seu coração condenando o e convencendo e finalmente guiando para a livre confissão de Cristo depois conversando com o missionário esse professor disse que embora cresse na verdade do evangelho e Cristo morreu pelos seus pecados ele nunca o tinha aceitado como salvador porque isso parecia não satisfazer completamente sua necessidade ele disse que estava sob o domínio do pecado e era governado pela sua velha natureza pecadora e que até ter aprendido que Deus na cruz de Cristo tratou com aquela raiz pecado da qual vem o fruto pecados ele não cria que ela era uma salvação suficiente para o libertar no entanto descobriu na gloriosa verdade da crucificação do velho homem que Deus é capaz de salvar até o último daqueles que vão a ele em Cristo e aceitam a obra completa da sua cruz o segundo fato que esses versículos tornam claro é que é uma co-crucificação nosso velho homem foi crucificado com Cristo isso declara tanto o método como o tempo dessa crucificação frequentemente existe confusão neste ponto Paulo disse estou crucificado com Cristo ele não tentou se crucificar nem fez sua crucificação ter lugar em algum ponto especial em sua experiência espiritual por meio de algum ato da sua parte com respeito aquela morte Paulo não tinha mais nada para fazer além do que ele tinha feito com respeito à morte de Cristo mesmo a crucificação do velho eu não foi auto crucificação nem teve lugar em Damasco a Arábia ou quando Paulo foi levado até o terceiro céu a morte do eu que era Saulo teve lugar na cruz quando Cristo morreu ali a verdade torna-se facilmente compreensível se nós somente relembrarmos que Deus vê todas as pessoas em Adão ou em Cristo ele trata com a raça humana por meio desses dois homens representativos quando Adão morreu a raça humana morreu nele você morreu em Adão eu também morri mediante aquela morte espiritual o velho homem teve origem e usurpou o lugar de Deus no trono da vida do homem Cristo veio como Adão para recuperar para Deus e para a raça tudo que foi perdido por eles por meio do primeiro Adão o método de Deus para derrotar a morte é através da morte assim Cristo morreu e a raça dos pecadores morreu com ele um morreu por todos logo todos morreram quando o último Adão morreu o velho homem morreu com ele o velho eu em você e em mim foi judicialmente crucificado com Cristo no velho homem o velho ego na avaliação de Deus foi levado para a cruz com Cristo crucificado levado para o túmulo com Cristo e sepultado ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também andemos nós em novidade de vida assim lemos em Romanos capítulo 6 versículo 13 4 a perfeição da graça de Deus é maravilhosamente manifestada neste glorioso fato da co-crucificação o pecador com o salvador na cruz é necessária somente a perfeição da fé do homem para torná-lo uma gloriosa realidade na sua experiência espiritual a segurança da libertação da esfera da carne e do destronamento do velho homem repousa sobre a compreensão e a aceitação deste fato da co-crucificação vejamos agora a criação do novo homem a co-ressurreição com cristo a co-crucificação abre a porta para a co-ressurreição a morte é a entrada para a vida a identificação com cristo na sua morte e sepultamento é apenas o começo da união do crente com ele na vida eterna a morte é tanto fim como começo uma saída e uma entrada porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição assim lemos em romanos capítulo 6 verso 5 e no versículo 8 está escrito ora se já morremos com cristo cremos que também com ele viveremos a identificação com cristo em sua vivificação ressurreição e ascensão alcança o homem na nova esfera do espírito e inicia a vida do novo homem mas deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com cristo pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em cristo jesus como podemos ler em efésios capítulo 2 versículos 4 ao 6 em efésios ainda mas no capítulo 4 verso 24 lemos e vos revistais do novo homem criado segundo deus em justiça e retidão procedentes da verdade juntamente com cristo na cruz na sepultura e nos lugares celestiais deste modo poderia o exaltado senhor da glória cabeça da nova criação compartilhar com todo crente a vitória gloriosa da sua morte a força do poder da sua ressurreição e a generosidade real do seu trono se cristo se cristo deve viver e reinar em mim eu devo morrer com ele devo ser crucificado eu devo morrer senhor cravo aos pregos não preste atenção nos gemidos minha carne pode se torcer e produzir queixumes mas neste lugar e somente neste eu devo morrer quando estou morto então senhor para ti eu viverei meu tempo minha força meu tudo a ti eu devo dar ó possa o filho agora me fazer livre aqui senhor eu dou meu tudo para ti agora e pela eternidade eu viverei esteja em nosso considerar a nova esfera o crente em cristo no momento em que um pecador arrependido põe sua fé no sangue expiatório de cristo crucificado ele dá um passo para fora da vida em adão e entra para a vida em cristo para sempre ele é envolvido e cercado pelo senhor da glória ele está em cristo jesus e estará pelos séculos e séculos vindouros tudo que ele é e tem ele é e tem em cristo na avaliação de deus o crente não tem vida a parte do seu filho cristo é o solo onde está enraizado e plantado por meio do novo nascimento o crente torna-se uma nova criação com uma nova natureza que requer um novo meio ambiente uma nova atmosfera por assim dizer onde a nova vida poderá amadurecer em uma eterna e profunda conformidade a imagem de jesus cristo este novo meio ambiente é em cristo vamos ler umas poucas passagens dentre as incontáveis na bíblia nas quais esta expressão em cristo é usada para mostrar que da eternidade passada a nossa vida presente até a eternidade futura deus nos considera aqueles que receberam cristo como salvador somente neste relacionamento com seu filho comecemos em efésios no capítulo 1 versículo 4 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele também no versículo 6 para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado também mas agora em cristo jesus vós que antes estaveis longe fostes aproximados pelo sangue de cristo assim lemos em efésios capítulo 2 versículo 13 em primeira joão capítulo 2 verso 6 lemos aquele que diz que permanece nele esse deve também andar assim como ele andou assim está escrita em primeira joão capítulo 2 versículo 6 voltando aos escritos de paulo lemos e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei senão a que é mediante a fé em cristo a justiça que procede de deus baseada na fé assim encontramos em filipenses capítulo 3 versículo 9 em romanos capítulo 16 verso 10 lemos saudai apeles aprovado em cristo saudai-os da casa de aristóbulo também encontramos nele radicados e edificados e confirmados na fé tal como fostes instruídos crescendo em ações de graça assim lemos em colossenses capítulo 2 versículo 7 passando a segunda coríntios no capítulo 5 versículo 17 lemos e assim se alguém está em cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas ainda em segunda coríntios mas agora no capítulo 2 versículo 14 lemos graças porém a deus que em cristo sempre nos conduzem triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento também encontramos a igreja de deus que está em corinto aos santificados em cristo jesus chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso senhor jesus cristo senhor deles e nosso assim lemos em primeira coríntios capítulo 1 versículo 2 também encontramos por quanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade também nele estáis aperfeiçoados ele é o cabeça de todo principado e potestade assim encontramos em colossenses capítulo 2 versículo 9 e 10 ainda em colossenses no capítulo 1 versículo 28 lemos o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em cristo para que todo leitor deste livro possa ser guiada a uma mais clara compreensão desta maravilhosa verdade recomendo a leitura do último livro do doutor a.t. pearson em cristo para aguçar o interesse por ele citarei o seguinte trecho da sua introdução uma chave bem pequena abre uma fechadura muito complexa e uma porta muito ampla e esta porta pode nos conduzir a uma vasta construção com materiais de inestimável riqueza e beleza esta curta frase em cristo uma preposição seguida de um nome próprio é a chave para todo o novo testamento estas três pequenas palavras em cristo jesus são sem dúvida as mais importantes jamais escritas mesmo por uma pena inspirada para expressar a relação natural do crente e cristo elas ocorrem com suas equivalências mais de cento e trinta vezes tal repetição e variedade deve ter algum forte significado quando na palavra de deus uma frase como esta ocorre tão frequentemente com múltiplas aplicações não pode ser uma questão de acidente há um motivo profundo estas duas palavras desvendam e interpretam cada livro em separado no novo testamento aqui está a chave de deus com a qual podemos abrir todas as variadas portas e entrar em todas as gloriosas salas neste belo palácio e explorar todos os cômodos na casa do intérprete celestial desde mateus ao apocalipse quando a porta é aberta no céu este relacionamento do crente com o senhor jesus determina sua posição seus privilégios e suas possessões estar em cristo é estar onde ele está ser o que ele é e compartilhar o que ele tem o crente em cristo está onde cristo está cristo está na presença imediata do seu pai está à direita do pai está à vista do pai assim está o crente em cristo e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em cristo jesus assim lemos em efésios capítulo 2 versículo 6 em colossenses capítulo 3 versos 3 está escrito porque morrestes e a vossa vida está oculta com cristo em deus cristo deixou a terra como seu lugar de residência e agora habita nas regiões celestiais o crente está em cristo portanto mesmo agora enquanto ainda está na terra sua cidadania verdadeira é no céu e ele é peregrino sobre a terra pois sua vida verdadeira está em cristo pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o senhor jesus cristo assim lemos em filipenses capítulo 3 versículo 20 em hebreus capítulo 13 versículo 14 lemos na verdade não temos aqui cidade permanente mas buscamos a que há de vir portanto o coração do crente está posto sobre as coisas celestiais ele valoriza e busca coisas celestiais mais do que as terrenas portanto se fostes ressuscitados juntamente com cristo buscai as coisas lá do alto onde cristo vive assentado à direita de deus pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra assim lemos em colossenses capítulo 3 verso 1 e 2 eu ouvi alguém dizer este é um padrão muito elevado para mim não é apenas impossível mas sem atrativo eu estou sobre a terra e neste mundo portanto porque eu não poderia viver como se ainda fosse e gozasse o que esta terra e este mundo tem para me dar e viver o prazer do céu até chegar lá assim é o raciocínio da grande maioria dos cristãos e suas vidas estão em total harmonia com seu raciocínio como alguém habilmente disse eles se tornaram cristãos tanto quanto um homem compra um apólice de seguro de vida algo que de nenhuma forma altere a maneira de alguém viver mas será inútil depois da morte e é mantido com o pagamento de um prêmio anualmente para muitas pessoas tornar-se um cristão fez pouca ou nenhuma diferença tanto no seu caráter como na sua conduta elas ainda são do mundo e terrenas não é concebível que Deus nos tivesse aclimatado ao nosso lar eterno no céu com o Cristo durante nossa permanência transitória na terra se a atmosfera do céu é sufocante para mim aqui como ela será para mim lá se os prazeres e ocupações celestiais não são atraentes para mim agora como eles serão para mim então há música no céu mas não é jazz há prazeres lá mas eles não são os prazeres do salão de baile das mesas de cartas ou do cinema existem ocupações na terra da glória mas não aquelas de fazer dinheiro ou um nome ou um lugar na sociedade a morte é uma saída e também uma entrada para o crente ela fecha a porta na terra e abre uma no céu não há um tempo de preparação para aquela mais elevada atitude se meu coração não pode suportá-lo aqui como o suportará lá ou é inconcebível que Deus desejasse abrir uma janela para aquela abençoada região de luz e vida para um teimoso miserável viajante da estrada das trevas e morte por meio da suficiência do espírito nas vidas dos crentes sobre a terra de fato não é este um dos seus mais eficazes caminhos hoje para fazer conhecidas as belezas e excelências daquele outro mundo ele não quer trazer o céu para a terra para que possa almejar a terra para o céu e como mais ele pode fazê-lo se não através dos nascidos do céu homens e mulheres cheios do céu além disso existe alguém tão egoísta tão ávido para querer obter tudo de Deus e não dar nada a Deus há alguém que aceitaria uma passagem da terra para o céu provida somente pela graça incomparável e pelo amor de Deus que ainda gastará todo o seu tempo e recurso em busca de prazer não Deus pretende que a vida aqui embaixo esteja em harmonia com a vida lá em cima que mesmo enquanto peregrinamos na terra vivamos uma vida compartilhando a natureza do céu uma vida santa e celestial em caráter e conduta em Cristo Jesus o crente é o que Cristo é na avaliação de Deus Cristo o cabeça e o crente um membro do seu corpo são um por meio desta maravilhosa identificação Deus olha para nós como coerdeiros com Cristo entrando e ocupando a mesma posição e desfrutando do mesmo privilégio com seu filho ora se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados assim lemos em Romanos capítulo 8 versículo 17 somos tão envolvidos e cercados pelo Senhor Jesus que Deus não pode ver Cristo hoje sem nos ver no momento em que Deus olha para seu filho a sua direita vê você e eu se estamos em Cristo perto muito perto de Deus mais perto não poderia estar pois na pessoa do seu filho estou tão perto quanto ele querido muito querido para Deus mais querido não poderia ser pois na pessoa do seu filho sou tão querido quanto ele em Cristo o crente compartilha com Cristo todas as suas possessões toda a bênção espiritual é nossa em Cristo ousamos crer nisto todas as coisas são nossas em Cristo ousamos proceder como se cressemos nisto bendito bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim assim lemos em Efésios capítulo 1 verso 3 em Romanos capítulo 8 versículo 32 nos é dito aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas assim nos é dito em Romanos capítulo 8 verso 32 em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 21 lemos portanto ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso Deus diz nestas e em muitas outras passagens que as possessões do Cristo exaltado são as possessões da pessoa unida com ele pela fé a identificação com ele em sua morte sepultamento ressurreição e ascensão inclui a identificação com ele em todo benefício e glória todos os privilégios e possessões ganhos por ele por meio da sua paixão a vitória de Cristo sobre Satanás e todas as forças do mal é nossa e sua vida presente de descanso paz e alegria é nossa qual então deveria ser o negócio principal na vida do cristão obter sua possessão em Cristo Jesus para que na vida e serviço diário ele possa perceber ele possa perceber e utilizar ao máximo sua herança espiritual como isso pode ser feito primeiro por meio da compreensão espiritual das nossas riquezas em Cristo como é dito em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 12 ora nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente nós nunca poderíamos saber por nós mesmos mas o Espírito sabe e habita em nós para que ele possa nos iluminar com respeito as nossas riquezas em Cristo e em segundo por meio da aspiração espiritual das nossas riquezas em Cristo buscai as coisas lá do alto pensai nas coisas lá do alto como é enfatizado em Colossenses capítulo 3 versos 1 e 2 não somente por meio da iluminação do Espírito Santo mas também mediante seu estímulo devemos possuir nossas riquezas em Cristo a habitação do Espírito cria em nós o desejo por toda nossa herança espiritual e em terceiro por meio da apropriação espiritual das nossas riquezas em Cristo e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito assim lemos em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 a fé se agarra na nossa herança em Cristo e se apropria daquilo que Deus tem tão prodigamente provido somos fortificados pelo Espírito Santo para tomar estas coisas pela fé vejamos acerca da nova soberania Cristo no crente através do novo nascimento o crente entra no reino de Deus onde a vontade de Deus é a suprema a vida de cada súdito fiel é vivida inteiramente na vontade de Deus o governo de Deus tem leis espirituais que operam beneficamente para fazer bem tanto para o indivíduo como para a sociedade em todas as áreas da vida onde quer que essas leis sejam implicitamente obedecidas ali a vontade de Deus é feita tanto na terra como no céu e paz descanso e unidade prevalecem por meio do novo nascimento o crente entra na família de Deus onde a vontade do pai é suprema a vida de cada filho é vivida totalmente na vontade do pai a vontade própria é a pedra de esquina sobre a qual o reino de Satanás está construído e ele constantemente induz o cristão a desobedecer nem o homem em sua própria força é capaz de resistir somente um homem o resistiu inteiramente e recusou o controle de Satanás sobre sua vontade agora como cabeça da nova criação ele é senhor absoluto na nova esfera pela virtude da entrada nessa esfera todo crente reconhece ser Cristo Jesus o senhor da sua vida e aceita a vontade de Deus como sua regra de vida quando Cristo é assim coroado como senhor então a responsabilidade é dele de guardar o crente da queda e capacitá-lo para resistir a toda tentação de Satanás vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem porque eu o sou assim lemos em João capítulo 13 versículo 13 em Romanos capítulo 14 versos 8 e 9 está escrito porque se vivemos para o senhor vivemos se morremos para o senhor morremos quer pois vivamos ou morramos somos do senhor foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser senhor tanto de mortos como de vivos para muitos cristãos a coisa mais difícil que eles têm para fazer é consentir de boa vontade o senhorio de Jesus Cristo sobre todo seu ser eles são contrários em admitir a necessidade do absoluto destronamento do velho homem e a perfeita entronização do senhor Jesus como alguém disse muito convenientemente eu estava disposto a que Jesus Cristo pudesse ser rei desde que ele me permitisse ser primeiro ministro mas Cristo não compartilha seu senhorio com ninguém e a menos que ele seja senhor de tudo ele não é absolutamente senhor porém a perfeição da graça de Deus encontra esta fraqueza e incapacidade em nós na sua dádiva do Espírito Santo dentro de nós que nos capacita pela sua obra interior para coroar Cristo Jesus deste modo Cristo Jesus estabelece seu trono bem no centro da nova criação e dali que governa a periferia da pessoa do crente ele se torna senhor de tudo amém do crente do crente do crente do crente do crente Obrigado.